Buscando destacar a importância da inclusão e cuidados com o corpo, a SATIC promove uma ação interdisciplinar com os alunos do quarto ano do ensino fundamental. Através do esporte, o projeto pedagógico tem por objetivo fazer com que os estudantes possam vivenciar na prática as situações do dia a dia de um cadeirante. Esse trabalho objetivou a prática significativa, então eles tiveram realmente uma visão sobre a questão da inclusão e da dificuldade das pessoas com portadoras e deficiências físicas se deslocarem no espaço. O trabalho é feito em parceria com a professora de educação física, professoras regulares das turmas e o técnico de handebol da instituição. A ideia nossa é mostrar para eles o mais próximo da realidade de um cadeirante, então a nossa conversa foi baseada nisso. Daí a importância de cuidar do corpo, daí a importância de saber lidar com situações que eu possa machucar o meu colega ou o meu amigo ou evitar, prevenir lesões mais graves. Através da atividade, as crianças tiveram contato com a realidade de um cadeirante e conseguiram montar a diferença tanto na prática do esporte quanto no cotidiano. Eu não sabia que era tão difícil os cadeirantes dirigirem a cadeira de roda. Eu fiquei muito chocada porque eu consegui sentir a dificuldade que os cadeirantes têm para se locomover na cidade. O que as pessoas que conseguem andar sem a cadeira podem fazer e eles não podem. Além do esporte, os alunos criaram desenhos de praças acessíveis, mostrando na visão de cada um como os locais deveriam ser para dispor de boas condições para os usuários de cadeiras de rodas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.